Entre os dias 29 de maio, quarta-feira da semana passada, e o dia 3 de junho, a última segunda-feira, as Polícias Rodoviária Estadual e também Federal realizaram nas estradas a Operação Corpus Christi, que, de maneira geral, objetivou coibir práticas irregulares e também más condutas no trânsito das estradas. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Estadual, os números operacionais obtidos durante o feriado prolongado tiveram resultados positivos em relação às imagens de radar capturadas nas estradas estaduais. O número de óbitos diminuiu de 12 para 6, uma redução de 50% em comparação ao mesmo feriado do ano de 2023. Houve destaque também para os resultados obtidos na parte criminal, onde 511 quilos de entorpecentes foram apreendidos e mais de 10 mil maços de cigarros, além de outros produtos de contrabando e descaminho provenientes do país vizinho. Também houve um aumento de 52% no número de testes etilométricos realizados, de 1.312 para 1.997, se comparado ao ano anterior. Destes condutores que realizaram o teste, 35 foram notificados por conduzir o veículo sob a influência de álcool e 9 foram presos, conforme prevê o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal também registrou redução de 55% de óbitos em sinistros de trânsito nas rodovias federais paranaenses no feriado de Corpus Christi. Quatro pessoas morreram em decorrência de acidentes em rodovias federais no Estado. Das quatro mortes, três são de tipos de sinistros que têm aumentado o número de óbitos em 2024, sendo colisão frontal e atropelamento de pedestres, dado já comprovado anteriormente pela PRF. O comparativo entre os anos de 2023 e 2024 também apontam redução no número de sinistros registrados. No ano passado, foram 112 e este ano o número caiu para 99, uma redução de 11,61%. O número de óbitos no mesmo feriado de 2023 foi de 9. Em queda, quatro pessoas perderam a vida neste ano. Queda de 55%, conforme já citado. Por fim, o número de feridos também apresentou queda de 37,69%, com 130 pessoas feridas em 2023, contra 81 agora em 2024.